Estamos vivendo tempos muito difíceis, muito difíceis mesmo. Hoje são 21 de maio de 2020 e estamos em meio a uma pandemia de Covid. Quase 20 mil mortes oficialmente, a gente sabe que o número vai além disso. E existe uma outra pandemia, uma outra praga, uma outra peste que assola a sociedade, sobretudo das periferias, das grandes cidades. Estou falando da violência, naturalmente. Essa semana a gente assistiu mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, assistimos mais uma vez um caso de uma criança que perdeu a sua vida de uma forma estúpida, de uma forma absurda, de uma forma que não dá pra qualificar, que não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Então, eu fui dormir com aquilo, me incomodando, sufocando com um nó na garganta e não consegui dormir naturalmente. porque eu fiquei me perguntando o que seriam. Agatha, Bernardo, João Pedro e tantos outros, o que seriam? O que você seria se você crescesse? Fiquei com aquilo em mente. E eu saí e resolvi colocar pra fora, em forma de poema, que é o que eu sei fazer. Porque é um poema que eu não gostaria nunca de ter feito, mas saiu, né? Eu quero trazer aqui pra vocês. O que você vai ser quando crescer? Era tão lindo ver pelas calçadas as crianças em paz, brincando juntas. Era doce ouvir essas perguntas e as respostas, às vezes engraçadas. Serei grande, dizia o mais sagaz. E essa peca, serei advogada. As mais tímidas não respondiam nada e sonhavam encantada com o futuro. E corriam pelos quintais sem muros, tão seguras, tão soltas, tão amadas. Hoje dói ver a paz assassinada e a inocência ceifada a golpes duros. São heranças de tempos obscuros. A insegurança e a criança ameaçada. Mães de corações pedaçados choram. Mais um filho assassinado. De forma... De forma insana. Estúpida. Absurda. Meu Deus. Será que a humanidade está surda? Ou todo o seu projeto deu errado? E a pergunta refeita agora diz... E se você crescesse, o que seria? Ágata, João, Bernardo. O que responderiam? Arquiteta, veterinária, jogador, atleta, poeta, professor, advogada, jornalista ou juiz? Não. Pobre Cia, João. Se ainda me fosse dado mais um dia, eu apenas seria feliz. Inscreva-se. Amém. Legenda Adriana Zanotto